E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é de simplesmente uma Alp Asimov Field Tested. Essa Alp vale R$ 354,00. E para participar do sorteio dessa Alp é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos que essa skin está muito linda. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, brasileiro, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje vim fazer aqui mais loucura. Comprei simplesmente 100 caixas lá dentro da Valve, são 100 caixas Prisma 2. Cada caixa Prisma 2 custa R$ 2,50. Então foram R$ 250,00 só em caixas Prisma 2. E cada chave no CSGO custa R$ 14,50. 100 vezes 14,50, R$ 1.450. Está certo isso, Adriano? Debitado, somando com R$ 250,00, passa R$ 50,00, vai para R$ 1.500,00, R$ 1.700,00, está certo, Adriano? Nada a ver. Está certo ou não? R$ 1.700,00, eu acho que foi mais ou menos isso que eu gastei para abrir 100 caixas dentro da Valve. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados pelo CSGO.net, o melhor site para abrir caixas de skins CSGO atualmente. E o melhor, você utilizando o meu cupom promocional, você ganha 35% de bônus em todos os depósitos seus. Como é que você faz? Você entra pelo link que está na descrição, aí você vem nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Esse cupom pode ser utilizado quantas vezes você quiser, então você pode usar ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, milhões de vezes se você quiser. Então utilize o cupom SAULO todas as vezes que você for depositar. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em envia G2AP e seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser e utiliza o cupom SAULO da mesma maneira. Lembrando que você utilizando o cupom SAULO participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler. Para participar do sorteio dessa faca é só você utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. E como esse cupom pode ser utilizado quantas vezes você quiser, mano, tem como você utilizar esse cupom mil vezes e ter mil chances de ganhar o sorteio da baioneta Gama Doppler que vale 3.500 reais. Então é isso, o CSGO.net link está na descrição. Vamos tentar ganhar alguma coisa interessante aqui no CSGO.net. Mano, eu vou dar a chance para o Fallen. Vai, 5 caixas para o Fallen. Eu não aguento mais, o Fallen não me dá nada de bom. Fallen, última chance, Fallen. Aí, ó. Dito e feito. O Fallen não me dá nada de bom, mano. Estou ficando tiltado com ele já, mano. Vou vender essa, vender essa, vender essa, vender essa. Essa Alpes imóvel eu vou pegar para sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa Alpes imóvel é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Participa aí, vai. Corre. Vou pegar ela aqui. Lembrando, todos os vídeos aqui do canal tem sorteios e os sorteios são insanos. Ah, mano. Nem ferrando. Estou tentando pegar aqui essa Alpes imóvel, mas está dando erro, ó. Vamos tentar fazer o aprimoramento dela para uma outra Alpes imóvel, então. Ó, as imóvel, 57 dólares. É o mais próximo. Tomara que dê bom. Deu bom. Deu bom. Perfect. Está aqui, pegamos essa Alpes mais absurda ainda. E solicitei. Mano, agora a Alpes, que era 38 dólares, se transformou em uma Alpes de 57 dólares. Para você participar do sorteio dessa Alpes de 57 dólares, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Já, já essa Alpes está chegando no nosso inventário. Tá, estamos com 255 dólares ainda. Vou abrir 4 do Code no modo rápido. Peguei. Não deu bom. E vamos no contrato daily, 38 dólares no contrato. Bimba. Ah, ok. 800 dólares. Eu vou direto ao ponto. Eu vou direto ao ponto. 4 caixas de facas. Eu não quero nem ver. Ai, meu Deus do céu. Não quero ver. Mas eu quero ver. Eu queria essa Handsman Fade, mas veio dos Casey Hardman. Tá 561. Não deu muito bom, não. Vou abrir 3 no modo rápido. Uh, deu muito bom. Agora deu muito bom. Não tinha visto essa Flip Lory. Boa. E aí, peraí. Eu vou vender. Não vou vender, não. Eu vou fazer o aprimoramento dessa faca para essa faca. 32% de chance. Será que vai dar, mas deu ruim. Já disse que deu ruim. Deu ruim, eu sei. Pela força, eu já sabia que ia dar ruim. Tá bom. E agora, 155 dólares. Tá, peraí que eu tenho coisa pra fazer aqui ainda. Dá pra abrir 2 Magic no modo rápido. Deu ruim. Tá, vamos dar ali no contrato, mano. Dar ali no contrato. 176 dólares. Pimba, ali. Tá, vamos deixar essa faquinha aqui. Vamos ver se chegou a AWP de vocês. Pra gente ir lá pra dentro do CSGO. Começar a abrir as 100 caixas. 100 fucking caixas. Chegou a Alp. Ela veio testada em campo e vale 71 dólares, na verdade. Essa Alp vale 354 reais. Pra você participar do sorteio dessa Alp, eu já disse, mas repito. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Vou mostrar essa Alp lá dentro do jogo. E vamos que vamos que agora é 100 caixas. 100 fucking caixas. 101 novos itens no inventário. É a Alp e a 100 caixas. Mano, olha só essa Alp do sorteio de vocês. Você tá maluco? Que Alp maravilhosa. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui. 20 primeiras. Mano, minha meta é uma faca, pelo menos uma. Uma faca, pelo amor de Deus, Gaben. Tá, começamos com o interroxo. Vamos que vamos. As cinco primeiras não vai vir nada. Uma, duas. Não vai vir nada de bom, porque é padrão. Três, cinco. Ó, cinco não deu nada. Agora, a partir de agora, pode ser que comece a dar bom, sim. Confesso que agora pode começar a dar bom. Ó, já veio uma 12 roxa. Tá de track, viu? Já foi, tipo, um pouquinho melhor. Tá gravando isso aqui, né? Tá gravando, tá gravando. Meu Deus do céu. Já foi ruim. Mano, eu vou abrir todas essas primeiras no modo rápido. Rápido, rápido, rápido. Porque não vai vir nada de bom, é certeza. Tipo, as 20 primeiras caixas não vai vir nada de bom. Absolutamente certeza. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que não vai vir nada de bom nas 100 caixas. Mas eu gosto de gastar dinheiro à toa pra gerar conteúdo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam disso. Então, fazer o que, né? Vamos continuar fazendo isso. Como eu disse pra vocês, as 20 primeiras caixas não vem nada de bom. Agora, vamos abrir mais 20. E aí, o negócio vai estourar. Por quê? Porque na quinta caixa que eu abri agora, na quinta, eu vou abrir um, dois, três, quatro, cinco. Na hora que eu abrir a quinta, vai vir uma skin vermelha ou uma faca. Aí, Sauna, como é que você sabe? Eu sou vidente. Eu sou vidente. Então, eu não quero nem ver essa, ó. Primeira. Segunda. Terceira, ó. Terceira. Nada. Quarta. Opa, peraí que não foi. Quarta. Caralho. Quarta. Quinta. Ó. Agora é a faca. Ou o ípia em vermelho. Pelo menos um rosa vem agora, que eu tenho certeza. Eu sou vidente, mano. Peraí, peraí, que o meu... A minha videncialidade errou. É na décima. É agora. É agora. Certeza, certeza. Que tava meio bugado, tá ligado? Eu tô com o cabelo maior. Vocês viram? Comecei a usar um produto. É, não veio bom. Comecei a usar um shampoo. A propaganda de graça. E tio Nátio. Tá crescendo o cabelo. Ai, tio Nátio. Você podia começar a me dar faca também, né? Porra, quem inventar o shampoo que dá faca, mano? Na moral, se alguém inventar o shampoo que dá faca, eu compro um milhão de unidades. Usou o shampoo, ganhou uma faca. Porque, mano, a minha conta tá muito bichada. Alguém fez uma macumba da braba pra mim mesmo. Amarrou. Amarrou mesmo. Ó, mais quatro. Dois. Três. Quatro. Aí agora... Com essa caixa, já abrimos quarenta. Nós já abrimos quarenta fucking caixas. E até agora... Nada. Lá no CSGO.net, o lucro é garantido? Não. Porém, o prejuízo não é tão absurdo assim também. E a chance de lucrar é maior. Nossa, começou com uma bloca agora. Paro na Alpe. Vamos, vamos, vamos. Ó, nada de novo. Quer mais um nada, ó? Nada. Pera aí, mais um. Mais um pra nós. Nada. Porra, o Chevy faz vídeo, ganha faca pra caralho. Não tem emoção nenhuma. Mano, olha a quantidade. Mano, não vem... Nada, mano. Nossa, nem item rosa, velho. Ó, mais um item rosa, boa. Veio agora a Mag Nova de Fábrica. Boa demais. Float 0.06. Deve valer seus cento e poucos reais. Cento e seis reais. Boa demais. É, mas eu vejo... Opa, mais uma. Três Mag. Reclamei que não tava vindo Mag. Começou a vir Mag pra caralho. Boa. Palhaçada isso daqui, né, mano? Olha isso. Eu acho bem palhaçada, mano. Muito escanto isso aqui, mano. Pelo amor de Deus. Deixei nos comentários o que vocês acham, tipo... Pô, sem... Na verdade, sem nada, né? Foi sem agora. E eu postei um último vídeo, ó... É... Sem na passada, eu acho. Abrindo mais sem. Vê mais uma. Ó, rosa agora. Tudo testa de tal aqui. Tudo testa de não, né? Veterana de... É... Bem desgastada, mano. Tá. Vamos ver se dá pra fazer um contratinho legal aqui. Usar no contrato. Será que dá pra fazer um contrato com essas? Até dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, falta uma. Não dá pra comprar uma, esse Tati Trek. Dá pra fazer um contrato com elas. Vai ficar legal um contrato dessas. Vou comprar aqui essa doze testada em campo. Doze reais. Ó, doze, doze reais, hein? Tô sentindo que vai vir a AK e o Tati Trek pra nós. Vai, galera. Reza aí pra vir a AK, vai. Mano, a chance de vir essa merda era menor do que vir qualquer outra coisa. E veio ela. E torce pra vir a AK, vai. Torce pra vir a AK. Mac. Vamos lá, mais um. Mais uma Mac. Tá, vamos usar no contrato essas Mac e tudo. Essas Mac, essas Meg. Oito. Vou colocar essa. Nove. Torce pra vir a M4 pro Saulinho. Foi. Hum. Mano, a chance de ter vindo isso aqui era a menor de todas. Mas não foi ruim, não. Ela foi boa, até. Na verdade, eu acho que a M4 vale mais. Eu acho que a M4 vale mais. Porém, qual a chance, mano? Era o que menos tinha chance de vir e veio. Tá ótimo. Foi com float bom e tal. É, rapaziada. Não vou falar pra vocês que eu tô feliz no vídeo de hoje, porque eu não tô. Não tô feliz no vídeo de hoje. E é isso, mano. Infelizmente, dias de luta, dias de glória. E pra vocês, tá bom. Tem sorteio dessa Alpes Imóveis aí. Se você quiser ganhar ela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alpes, o trade link do lado. Vamos ver se no CSGO Net a gente sai com, pelo menos, um profitezinho legal daqui, ó. No aprimoramento. Vamos tentar uma... Vamos dar um win, mano. Eu não ia. Eu ia pegar esse estileto pra mim, pra não sair tanto no preju. Mas vamos tentar pegar alguma coisa pra... Tá ligado? Recuperar um pouco, pelo menos. Um esqueleto, um case hardnage. Vai, 30%. Eu acho que eu repei de vez. É. É isso, galera. Tchau. Tchau. Tchau.